Para mim, para você ter uma noção, a minha mentalidade, eu acho até que o Ministério da Educação devia mudar de nome para o Ministério do Ensino, porque quem educa são os pais, a escola ensina, é diferente e as pessoas confundem muito isso. E nós estamos numa época, que eu fiquei pensando assim, o mundo capitalista exige que a gente saia para buscar os nossos recursos financeiros e lá no passado era muito comum que o homem saia para trabalhar e a mulher cuidava dos filhos, então a mulher conseguia cuidar um pouco mais das informações que o filho recebia, ela tinha uma proximidade maior e os filhos eram na escola, eles eram ensinados de fato, a educação era passada pelos pais. Chegou num tempo onde a economia foi mudando e tal, o homem sai para uma porta, a mulher sai para o outro para trabalhar e aí muita gente se informava, a parte dessa população que você falou carente, por exemplo, eles colocam um filho na escola como assim, lá vai ensinar, vai educar, faz a minha parte, entendeu? E não é assim que funciona, fruto disso é muita criminalidade, muita coisa que acontece aí, eu vejo aluno dar tapa na cara de professor, umas coisas tão grotescas, cara, nossa, na minha época a gente tinha uma educação assim de sim senhor, não senhor, cantava hino, adorava pátria, nossa, cara, tinha ensino religioso na escola. Eu tenho um privilégio...